Do seu lado sou tão forte Não me deixa sem suporte Tu promete, mesmo longe Vou ficar na indecisão Juro por Deus se os cara vim tentar alguém mexer contigo Sou o menor surtado, romântico e um pouco possessivo Vai dar nada não, o menorzinho é bom Não me perdi por dinheiro, fama e nem por condição Juro por Deus se os cara vim tentar alguém mexer contigo Sou o menor surtado, romântico e um pouco possessivo Vai dar nada não, o menorzinho é bom Não me perdi por dinheiro, fama e nem por condição Cada noite passei sem você Machucou, mas soube viver Deus me disse, filha socorrer Quanto tempo eu somar você Juro por Deus se os cara vim tentar alguém mexer contigo Eu vou deixar logo um de exemplo, eu vou deixar fudido Vai dar nada não, o menorzinho é bom Não me rende por dinheiro e fama e nem por condição Desabafou pro espelho, viu que não tinha defeito Botou o melhor batom só pra me impressionar Depois quebrou meu coração, me teve na sua mão Fez de marionete pra você brincar Se fez de sonsa Pra chamar mais minha atenção Sempre me afrontar Mas me tem na sua mão Só não fica nessa indefesa Juro por Deus se os cara vim tentar alguém mexer contigo Sou o menor surtado, romântico e um pouco possessivo Vai dar nada não, o menorzinho é bom Não me perdi por dinheiro, fama e nem por condição Se quer, faz o que tu quiser Sou teu homem, tua minha mulher Vários ficam no seu pé Não importa o que ficou pra trás Essa mina só falando demais E não faz o que nós sempre faz Eu não quero guerra, eu quero paz Juro por Deus se os cara vim tentar alguém mexer contigo Eu vou deixar logo um de exemplo, eu vou deixar fodido Vai dar nada não, o menorzinho é bom Não me rende por dinheiro e fama e nem por condição Eu vou deixar logo um de novo Eu vou deixar logo um de novo